Eu vou dublar a personagem Viva na animação Trolls 3 E hoje é dia de gravação e a gente vai correndo pro estúdio agora Então vem acompanhar esse dia comigo, vai Tá Eu devia ter ido com você, mas eu tava... Você fez tranças em mim? Ai, caramba! Ficou totalmente o show tástico Gente, finalizei aqui a parte da dublagem da minha Viva Nova personagem que tá chegando em Trolls 3, sério Vocês não tão prontos Inclusive tenho que me preparar pra segunda parte Porque não é só dublagem Nesse filme eu também canto Como é que é? Dois nesse lugar, meu bem Nós dois nesse lugar, meu bem Meu bem Meu bem E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia incrível de dublagem comigo Meu bem Meu bem